Eu pergunto para os dois, os dois, o CSA, por meio a meio, na semana do clássico, se você tiver um amigo ou companheiro, você não pode andar na mesma calçada, não pode. E no brasileiro, o brasileirão naquela época também era estourado de times, 80 times, 60, bastante, né? A minha felicidade foi que a minha estreia, no CRB, a minha estreia foi muito boa, eu lembro do Léo Batista, da Rádio Grupo, na minha estreia eu fiz o gol da Vitória, né? E eu lembro desse gol aí, foi passado fantástico. Fantástico, Léo Batista, o senhor, até hoje, né? Hoje não apresenta, mas apresentado o gol do Fantástico, né? Isso, isso, que é uma coisa. E foi contra quem? Foi contra o asa dela, era o final. Só foi um clássico. Um clássico, é. E a noite você estava lá para ver o gol, né? Sim, eu estava ver o gol na televisão, né? Aí você ficou, essa temporada lá, oito meses, né? Oito meses, né? Aí você partiu para o... Em 86, eu vim jogando com o pessoal do Veredor, Veredor de São Paulo, né? Em 87, eu estive no Marília. O Internacional do Veredor, eu escutava o atual... Segura teve em segunda também, né? E também fez uma boa campanha. É, foi médio, foi médio. Então, Arnaldo, e assim, e para o jogador, ele ficar transitando de um time para o outro, assim, é legal? Ou, porque você teve essa passagem pelo Jovem, porque você ficou muito tempo, depois você começou a... Você não criava vínculo com o time só, né? Você ficava... Era por você, ou era ter os filhos, ou a necessidade que fazia essas mudanças? Como funcionava isso aí? Eu acredito que, como o passe é seu, você teve o arbítrio de você ir... Quando termina o seu contrato, você assume o contrato e você cumpre o que é o fim. Posteriormente, no ano seguinte, você te faz os clubes, né? É onde você alugava o passe novamente com a sua equipe. Certo. E dessas equipes que você passou até então, você queria permanecer, se a sua vontade era ficar ou você achava interessante você ficar circulando? É porque a gente se levou ao fim de carreira, né? É, fim de carreira. E você... É, fim de carreira.